E aí vem cá deixa eu falar uma coisa para você esse vídeo tem um conteúdo importantíssimo para você mas antes que que eu quero te pedir não se esqueça de se inscrever no nosso canal de ativar o sininho porque aqui nós temos sempre conteúdo importante para você agora bora ver esse vídeo Olá meus queridos tudo bem com vocês aqui é a Sibeli Ferreira professora na IB treinamentos e hoje eu estou aqui para falar para vocês mais um pouquinho sobre o nosso queridíssimo bem nosso benefício emergencial nós aqui estamos 2021 novamente podendo fazer os acordos de redução do jornal de salário e suspensão temporária de contrato com os funcionários trazidos pela MP de 1.045 mas nós tivemos agora no dia 28 de maio mês depois da publicação da MP a publicação da portaria 6.100 que veio regulamentando aí algumas questões com relação ao benefício emergencial então esse ano nós temos que ter um ponto de atenção especial com relação aos prazos ano passado nós já tivemos ano todo de anistia onde a gente podia cancelar os acordos cadastrar novamente não tivemos problema com isso esse ano não vai ser da mesma forma então eu quero trazer aqui a portaria para vocês e a gente lá nos pontinhos de atenção para que vocês possam é seguir com esses cadastramentos com esse controle de forma a não ter dor de cabeça lá no final então vamos lá gente bom gente estamos aqui então com a portaria aberta portaria 6.100 de 27 de maio publicada no dia 28 de maio de 2021 que traz algumas regulamentações com relação ao bem no quesito prazo forma de cálculo tá então é importante que vocês leiam essa portaria e aqui já marquei para vocês no artigo 4 que o pessoal ficou muito em dúvida considera-se contrato de trabalho celebrado para fins de aplicação no disposto do inciso 2 do caput o contrato de trabalho iniciado até 28 de abril de 2021 informado no social constante na base do quinis até 29 de abril de 2021 então admissão até 28 de abril pode ser feito acordo pode porém esse acordo só será válido se você informou ele no social né até o dia 29 de abril então eles ainda deram aqui uma margem né de um dia a mais ou enviou a GFIP tá é a GFIP dificilmente foi enviada nesse prazo porque se você admitiu funcionário em abril geralmente a gente envia a GFIP só na virada do mês início do outro mês né mas pode ser que sim então é o mais provável é que você tenha essa base no mês social porque a gente tem aí o prazo de enviar até um dia antes da admissão tá mas não enviou não enviou a GFIP nem adianta fazer o acordo que não vai ter validade não vai ser processado e ele vai ser notificado como indevido ok como suspenso né o arquivado pois bem vamos descer mais um pouquinho aqui então aqui nós temos que é importante que vocês leiam no artigo 5º a forma de cálculo né para média a forma do aquela tabelinha lá do seguro desemprego que a gente conhece os valores vão ser puxados lá da base do quinis como a gente já sabe então mesmo que a gente informa a gente precisa informar lá na hora de cadastrar no empregador web mas a validação mesmo vai ser pelo extrato do quinis tá e aqui nós vamos descer artigo 7º tá então para habilitação do empregado ao recebimento do bem né o empregador informará ao ministério da economia realização do acordo de redução suspensão no prazo de até 10 dias contados a partir da data pactuada de início da vigência do acordo 10 dias aqui traz todas as informações que devem constar lá no empregador web tá vamos dar aqui um pontinho de atenção para que ó caso o empregado possua conta bancária os dados necessários para pagamento né deverão ser informados porém a gente sabe aqui mesmo mais abaixo ali na portaria fala que precisa ter autorização expressa do funcionário então funcionário precisa autorizar para que a empresa insira os dados da conta bancária dele tá então façam aí né uma declaração autorização formalizem essa autorização ok bom então a gente vai descer mais um pouquinho aqui e olha aqui ó parágrafo 6º fornecimento da conta bancária do empregado deverá ser precedido de expressa autorização do empregado ok e agora nós vamos ver aqui para o artigo 8 onde eu tenho também um ponto de atenção para trazer para vocês o empregado deverá informar a nova data de término da vigência caso você vai fazer aquela sedução de vigência né redução de vigência porque o empregador quer que o empregado goste de trabalhar em até dois dias corridos contado da data prevista para o término originalmente pactuado tá o empregador deverá informar a nova data de término da vigência do acordo alterado na forma prevista do artigo no artigo 7 em até dois dias corridos e os contados da data prevista para término da vigência originalmente pactuada bom gente estão aqui no artigo 7 tá que é o maior ponto de dúvidas também lá no parágrafo 7 do artigo 7 da portaria o que que traz aqui vamos ler com calma para os acordos realizados anteriormente a vigência desta portaria qual que é a vigência dessa portaria mostrei para vocês lá em cima 28 de maio foi o dia que ela foi publicada o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda terá como data de início a data pactuada de início da vigência do acordo desde que informados no prazo de até 10 dias a partir da data da sua publicação gente o que significa isso aqui só que é uma mini anistia que nós tivemos com essa portaria vamos dar um exemplo se você fez um acordo de suspensão com seu funcionário começando lá no dia primeiro de maio via de regra você teria até o dia 10 para estar informando no empregador web né não informou deu algum problema você teve que cancelar e cadastrar de novo o que que acontece aqui portaria foi publicado no dia 28 de maio ela dá um prazo de até 10 dias da data da publicação ou seja até o dia 6 de junho de 2021 vou falar de novo até o dia 6 de junho de 2021 para que vocês regularizem esses acordos façam esses envios mesmo que ele esteja com data anterior né com mais de 10 dias você vai conseguir validar esse acordo e o funcionário vai receber da data do início da vigência que você colocou lá no empregador web então esse acordo de 1º de maio se você informar agora até o dia 6 de junho ele vai retroagir a data que vai pagar o funcionário desde o dia 1º então é uma brecha aí para que vocês possam fazer essas regularizações ok então esse é o maior ponto de atenção e com relação a data lá limite do dia 29 de abril para ter informado o cadastro do funcionário no e-social ou via GFIC ok bom meus queridos então é isso que eu queria trazer para vocês né esse ponto de atenção com relação às datas os prazos e principalmente com relação a esse prazo aí de 10 dias após a publicação da portaria que vocês têm para regularizar aproveita dá um corre lá faça uma revisão em todos os acordos consultem os processamentos se tiver algum erro já tentem acertar essa semana para não perder esse prazo e daqui para frente façam o controle porque esse ano tudo indica que não teremos anistia ok espero ter ajudado vocês com esse vídeo e até a próxima